Ramos tem cacique, barro tem também Um recorre o outro, ninguém sabe quem é quem Hoje meu rio é cidade de papel Eu vou tragar assim, meu pai é vel Política parece brincadeira Cabelona e borrasteira Círculo não tem opção Quem é sucesso, futebol, exploração, vai! Vem gloria, vem zampar O crioulo só quer mais o jeito Braços abertos, pegue ao pai Para nos perdoar Vem gloria, vem zampar O crioulo só quer mais o jeito Braços abertos, pegue ao pai Para nos perdoar A minha alegria atravessou o mar Perforou a passarela Fez um desembarque vacinante No maior show da terra Será que eu sei bem o dono dessa festa Um rei no meio de uma gente Eu vim, eu vim descendo a serra Cheio de euforia, parabéns Que o mundo vem pra mim e espera Hoje é dia do mesmo Tchau E com o mar é hoje que a vida da alegria Cheio de euforia, parabéns Que o mundo vem zampar E com o mar é hoje que a vida da alegria Que o mundo vem zampar E com o mar é hoje que a vida da alegria E a tristeza me pode pensar em chegar E a espelha dele, e a espelha dele Se a gente não tem mais feliz que eu E a espelha dele, e a espelha dele E a espelha dele